Nós mostramos que até aulas foram encerradas mais cedo por causa dessa má qualidade do ar. Tem morador sofrendo ali na região em volta do Jardim Botânico principalmente. E aí a gente sabe que é ruim respirar esse ar, né? Fica um cheiro ruim, a casa fica ruim, a gente sente o nariz mais queimando, não é? Por causa do tempo seco também. Mas o que de fato isso influencia na nossa saúde, hein? Vamos saber agora com a médica infectologista Juliana Barreto. Ela vai contar pra gente o que isso pode de fato provocar no nosso organismo. Doutora, bom dia pra você. Conta pra gente o que de fato acontece no nosso organismo quando a gente respira por muito tempo tanta fumaça assim. Bom dia, é um prazer estar aqui com o Jean Noir. Esse momento de tanta fumaça aqui na cidade de Goiânia realmente está complicado. O que é o pior? Essa fumaça, ela acumula vários gases, né? Principalmente o monóxido de carbono, dióxido de hidrogênio, carbonetos, materiais particulados, como está mostrando aí na imagem a fumaça. E o que que esses gases podem acarretar de prejuízo pra gente? As pessoas, por exemplo, que têm doenças da via respiratória, como asma, bronquite, os tabagistas, nesse momento podem desencadear processos respiratórios como pneumonia e ficarem ruins. Então, as pessoas que usam a famosa bombinha têm que usar, nesse momento, muito a bombinha todos os dias, de forma regular, porque senão elas vão ficar muito descompensadas. E principalmente crianças e idosos sofrem muito com essas doenças e de forma a descompensar nesse momento. As crianças que estão nas escolas, por exemplo, no período vespertino, esses materiais particulares, o dióxido de carbono, eles vão causar muita dificuldade de circulação de sangue em todo mundo, levando à questão da dor de cabeça. Então, é muito mais comum, nesse momento, aumentar os casos de cefaleia por causa desse acúmulo de fumaça. Então, o que que as escolas podem fazer? Aumentar, de certa forma, tentar aumentar a umidade do ar, né? Por causa do tempo seco, o que facilita esse acúmulo de fumaças. Então, é uma coisa que todo mundo, além das escolas, pode fazer em casa. Como fazer isso? Colocando uma toalha molhada, uma bacia d'água, colocando um humidificador de ar. Aumentar a hidratação, muito importante, porque como a fumaça vai desencadear essas doenças de forma mais propícia, uma das formas de nos proteger é aumentando a hidratação. Mas é muito ruim o que ela pode causar, então, nesse momento, porque as doenças respiratórias ficam todas muito descompensadas. Ô, doutora, me diz aqui uma coisa. Para quem está, por exemplo, nos dias que a gente tinha fumaça em cima da cidade toda, não tinha para onde correr, né? Mas hoje, por exemplo, quem está ali em regiões mais próximas do Jardim Botânico, se conseguir ir para outro lugar é melhor, porque tem lugar que a fumaça está dentro de casa. E a gente não sabe o que é pior, se é deixar a janela fechada ou se é deixar aberto, porque dá a impressão de que está tudo igual. Se conseguir ir para outro lugar é melhor sim, porque embora o outro lugar, às vezes, vai estar com a mesma umidade do ar, mas não tendo a fumaça, você não vai inalar essas substâncias que eu falei. E como eu disse, o monóxido de carbono, principalmente, com os carbonetos e os materiais particulados, eles dificultam a circulação sanguínea, gerando a descompensação, tanto das doenças respiratórias, como essas doenças com cefaleia. Então, assim, é muito comum aumentar a dor de cabeça nesse momento. E aí, então, se sair desse ambiente de fumaça, você já tira esses materiais pesados do ar, facilitando, então, a respiração. E me tira uma outra dúvida. Por exemplo, quem está ali... Minha mãe, por exemplo, mora ali perto, né? E aí, tem ali perto do colégio onde os alunos foram liberados. E aí, ela já falou, Manoela, está horrível em casa. A gente não sabe o que faz, porque dentro de casa a fumaça está, dá a impressão de que está, né? Tem o cheiro, mas se abre a janela é pior. Deixa fechado, ligar um ventilador, resolve, porque parece que vai circular aquele mesmo ar, né? É, Manoela, é uma grande dificuldade essa questão, né? É o que sua mãe falou exatamente certo. E aí, tira ou não tira, né? Deixa a janela aberta ou não deixa. Se você tiver uma forma de fazer uma circulação, você falou a questão do ventilador, de ventilar o ar de forma a sair da sua janela, então, ou seja, um ventilador que consiga tirar essa fumaça do ar da sua casa e depois fechar, mesmo que fique um pouco uma concentração ali aumentada desses gases. Mas umidificar esse ar, por exemplo, por um período de meia hora, não conseguir estar nesse ambiente, depois você voltar, aí você diminui muito essas gases circulantes. E aí, esse ambiente fica melhor. Outra coisa, doutora, outra dúvida que a gente mostrou agora há pouco, a gente até mostrou alguns alunos indo para a escola de máscara. Eu tenho a sensação de que parece que aquele cheiro fica dentro da máscara e, para mim, me dá uma certa agonia. Mas a máscara, ela ajuda? A máscara ajuda, com certeza, Manuela, porque você reduz muitos materiais particulados e os gases que você respira. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, a máscara ajuda. Ela vai filtrar, né? Trabalhar como um filtro, né, doutora? Exatamente. Obrigada pela participação. E no caso da INE 95, vai filtrar muito, né? Completamente. Aliás, ela é aquela que deixa a gente agoniado, né? Na época da pandemia, a gente lembra, né? Mas quem diria, né? Quem tem muita máscara estocada em casa, eu acho que todo mundo tem um pouquinho ainda, se as crianças já não acabaram com tudo, pega a máscara e é a hora de usar, se você for encarar essa fumaça. Doutora, obrigada, viu, pela participação e pelas orientações. Um prazer, Manuela. Bom dia. Bom dia. Bom dia.